Giro 925 Bruno Mars, além de hitmaker, agora mostrou que também é designer. O artista está lançando sua coleção de roupas. Para isso, ele deu vida a um alter ego, chamado de Ricky Regal. A coleção é em parceria com uma grande grife de roupas e será lançada no dia 5 de março, mesmo dia em que o cantor lançará um novo single, coisa que ele não faz desde 2016. Giro 925